Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara. Meu nome é Rafael Zocco e trarei as informações envolvendo esportes desta segunda-feira, dia 22 de junho de 2020. Em completa bagunça, jogos do Campeonato Carioca são adiados. No último sábado de manhã, o prefeito Marcelo Crivella anunciou a suspensão de competições esportivas na cidade do Rio de Janeiro, mesmo que realizadas com portões fechados, com o objetivo de atender protocolos de vigilância sanitária apresentados pela FERG e que fossem adaptadas. Por volta das 19h do sábado, Crivella, através das redes sociais, voltou atrás e anunciou a restrição apenas para os dois clubes, Botafogo e Fluminense. Com isso, os confrontos de Botafogo e Cabo Friense no Newton Santos e Fluminense e Volta Redonda no Maracanã não acontecerão nesta segunda-feira. Mesmo assim, a FERG decidiu adiar também os jogos de Madureira contra o Rezende e o Vasco diante do Macaé, que aconteceriam neste domingo. A decisão vai de encontro da vontade de Botafogo e Fluminense serem contra a volta da disputa do Carioca. As agrameações já planejavam entrar na justiça comum depois de terem ações negadas no TJD do Rio de Janeiro. E o Corinthians confirmou oito jogadores com Covid-19. Em comunicado, o clube confirmou que, além dos oito jogadores, outros cinco funcionários testaram positivo em 190 testes realizados no elenco e comissão técnica, todos assintomáticos. De acordo com o site Meu Timão, outros 13 jogadores estavam infectados, mas já estão recuperados. 17 membros da comissão técnica também estiveram com o vírus. Lembrando que o governo do estado de São Paulo autorizou a retomada das atividades dos clubes do Paulistão a partir desta segunda-feira. E a ferroviária prestou mais uma ação solidária neste último final de semana. O clube, juntamente com seus patrocinadores, arrecadaram 2.500 pacotes de salgadinho e 516 litros de refrigerantes, sendo destinados ao Fundo de Solidariedade Social de Araraquara. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a necessidade de auxílio para muitas pessoas se intensificou e a locomotiva vem realizando ações solidárias. Em abril, doou 300 fardes de suco, 5.000 sabonetes, 1.500 pastas de dente, 10.000 fraldas infantis e 10.000 fraldas geriátricas. Além disso, a ferroviária realizou com o goleiro Saulo uma campanha para arrecadar 200 cestas básicas que serão destinadas para o Fundo Social de Solidariedade de Araraquara, abrigo de idosos Frederico Zanã e Casa da Criança. Estas duas últimas instituições são da cidade de Salto, cidade natal do goleiro. Estas foram as informações do esporte aqui na sua RCA Notícias. E fique ligado no nosso portal rciararaquara.com.br e nas nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto